Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, com muita alegria, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês neste domingo, o dia todo, poder estar mais uma vez nesta casa, minha alegria, por todo o carinho e todo o cuidado, o pastor Relinho, bem como a pastora também de todos os pastores, o pastor Léo, o amado irmão que foi me buscar já cedo, meu carro estava em manutenção e não ficou pronto como eu imaginava no dia exato, mas graças a Deus deu certo de poder estar aqui e claro, saudações da minha casa, esposa, filho estão lá na igreja, nosso culto começa daqui a pouquinho e é um milagre, eu saí de domingo, está vendo, vocês receberam uma bênção e eu também, muito bom poder estar aqui, sem perder tempo, por causa do nosso tempo precioso, eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está na carta aos Ebreus, no capítulo 11, eu não vou ter tempo para discorrer da maneira como eu queria, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, Ebreus capítulo 11, versículo 8, a seguir, vamos junto aí? Obrigado, Ebreus 11, versículo 8, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, eu quero muito que você repita isso, diga que mais tarde, isso, pela fé peregrinou na terra prometida, repete comigo, diga peregrinou, isso, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder, diga comigo, poder, isso, poder para gerar um filho e porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, assim daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes todos estes, todos estes, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido ou eu acho que não é o texto que você gostaria de ouvir pela manhã, assustou você, vamos ler de novo viveram pela fé e morreram sem terem recebido as promessas viram de longe, e de longe ensaudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor isto é, a pátria celestial, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles eles, eles preparou uma cidade, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos e você diz amém os próximos minutos, bem rápido, eu quero pregar com vocês sobre o assunto ponto sem retorno eu quero muito que você olhe para umas três pessoas e três porque minha língua é presa e você vai dizer para alguém estamos num ponto sem retorno, consegue? desse jeito aí você não está em ponto nenhum anima, senão ele vai dormir, diga para ele estamos em um ponto sem retorno Espírito da Glória eixe-nos de coragem essa manhã a vida de fé é uma vida sem volta quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno nós não somos dos que retrocedem nós somos dos que avançam em nome de Jesus quem diz amém é uma é um termo usado na aviação quando a aeronave atinge atinge uma distância aonde não tem mais a possibilidade de voltar porque o recurso do combustível da reserva não dá mais ao piloto o direito de pensar em retornar para a base principal ou para um aeroporto que esteve na sua proximidade ponto sem retorno é a linha que se atravessa na viagem aonde não tem mais volta o combustível reserva não lhe dá mais o direito de voltar tem que ser daqui para frente é ponto sem retorno a linguagem bíblica para aqueles que aceitam a caminhada de fé usa como o termo peregrino nós lemos repetidas vezes aqui nesse texto essa expressão peregrino e peregrino é um ponto sem retorno como é que a bíblia define peregrino peregrino não é apenas um viajante não peregrino é mais do que isso é aquele que tem consciência de não pertencimento eu estou mas não sou e se pudesse ser não queria não me ouviu de novo peregrino é quem tem consciência de não pertencimento estou aqui não sou daqui e se tivesse oportunidade para ser daqui não queria o peregrino tem a consciência de que ele pode conquistar tudo mas não pode possuir nada porque porque ele não é um habitante ele é um peregrino ele não tem raízes profundas em lugar nenhum porque como peregrino ele é vulnerável a qualquer mudança ele tem mãos leves ele não agarra nada seguro mas não tem nenhum problema de soltar esta é a linguagem para aqueles que decidem viver uma vida de fé peregrinos na verdade essa é a definição de Jesus Cristo vocês se lembram no caminho de Emmaus quando os dois discípulos estão voltando para sua cidade e quando eles estão voltando frustrados por causa da incerteza que paira na mente deles embora as notícias é de que a tumba estava vazia porém eles não se convencem disso e eles estão andando de volta para a sua casa quando quando um viajante um peregrino aparece e diz para eles o que é que vocês estão conversando e eles dizem és tu peregrino em Israel talvez aqueles dois não soubessem que foi a verdade mais profunda que eles já disseram porque aquele homem aquele viajante de fato ele era peregrino em Israel ele nunca teve nada enraizado aqui o ventre era emprestado a manjedoura emprestado a casa no Egito emprestado casa em Nazaré emprestado o pai emprestado a carpintaria emprestado o barco que ele viajava emprestado o jumentinho emprestado a cruz era minha sepulcro emprestado ele só veio cumprir missão ele não é daqui eu quero que você receba esta manhã que não podes viver tudo que Deus tem para ti enquanto não tiveres consciência de peregrino eu não sou daqui não tenho raiz aqui nada me prende aqui vou viver tudo que Deus tem para mim aqui mas eu não sou daqui eu vim para cumprir um propósito nada me para nada me prende o inimigo não pode me roubar porque nada eu tenho como disse Paulo eu posso ter tudo mas não possuo nada porque vivo por um propósito eu não vivo por uma proposta eu não estou preso a nada o meu texto de hoje é essa consciência de pontos em retorno eu só caminho é para frente que eu não tenho medo de viver nada porque embora eu não sei para onde eu estou indo eu sei de quem eu sou eu sei quem está me guiando e sei quem está me dirigindo existe um fato na vida de Abraão da qual nós não gostamos de mencionar sabe qual é fale qual é é que Abraão viveu a promessa de uma terra que ele nunca possuiu embora sempre viveu oh vocês se assustaram agora ele vive na terra de Canaã a terra que Deus prometeu a ele mas ele nunca possuiu essa terra eles estão aqui ele nunca disse assim oh sua terra Deus prometeu para mim ela é minha ele não tem nada da terra ele vive peregrinando na terra que é dele como se não fosse dele sabendo que é dele o único pedaço que ele tem daquela terra foi o pedaço que ele comprou para ser sepulcro da esposa eu acho que você não me entende se ele tem o promesso que a terra é dele porque ele nunca conclamou a terra porque não porque sempre habitar em tendas você não me entende essa expressão não é tendas tendas porque é móvel não é enraizado não é fixado não tem problemas de mudar ele habita em tendas numa terra que é dele por qual razão eu não tenho tempo mas eu quero tentar definir a vida de Abraão em algumas palavras no nosso texto de hoje a primeira palavra que definiria o ponto sem retorno de Abraão é obediência diga comigo obediência mais forte diga obediência Abraão é o pai da fé porque se mede a intensidade da fé pela velocidade da obediência vocês não estão aqui não é possível não é possível vamos de novo vamos de novo mais rápido eu obedeço mais nível de fé indica que eu tenho quanto mais demora eu tenho obedecer significa que a minha fé precisa ser intensificada quanto mais eu acredito mais rápido eu obedeço eu quero lembrar vocês que quando Deus chamou Abraão ele não estava vivendo uma vida difícil em Urdos Caldeus eu quero dizer a vocês que quando ele ouviu a voz de Deus ele não estava pobre em Urdos Caldeus Abraão tinha uma vida estabilizada Abraão tinha uma vida rica na verdade ele tinha uma empresa de idolatria em Urdos Caldeus ele estava muito bem tinha uma família lá tinha um lugar lá mas o que é que aconteceu é que ele ouviu uma voz que superou a sua estabilidade ele ouviu uma voz que foi além do que ele tinha ele ouviu uma voz que foi além das suas certezas a ponto de ele abandonar tudo o que via para poder obedecer o que não via você não me ouviu a obediência em Deus se mostra se prova se reconhece não quando você obedece porque vive por necessidade eu queria alguém para receber o que eu estou pregando agora obedecer por causa de uma necessidade não é obediência é um pedido de socorro Abraão não está obedecendo a voz de Deus porque necessita de alguma coisa mas porque está querendo viver algo além do que vê algo além do que conhece eu estou querendo experimentar algo maior do que eu mesmo chega eu quero que você receba o que eu estou menisclando Abraão tinha tudo para não ir porque tinha estabilidade porque já tinha 75 anos de idade para que começar algo se eu já estou em fim de carreira Deus me trouxe esta manhã para te dizer se precisas de uma necessidade para obedecer então não é fé eu não estou procurando alguém que se mova por necessidade eu procuro alguém que se mova por propósito eu não precisaria ir mas eu quero ir eu não precisaria fazer mas eu quero fazer chega não quero viver de instabilidade quero viver de sobrenatural e sobrenatural abandona a estabilidade eu quero muito que você olhe para alguém e diga se queres viver algo novo tenha coragem para abandonar a estabilidade ah vocês não dão glória agora esta manhã recebe o que eu estou ministrando tu não podes viver algo novo enquanto ficares agarrado na sua estabilidade podes ficar aí podes viver como tal mas não reclame não reclame não reclame olha eu queria tanto viver como o outro eu queria tanto experimentar aquela unção obediência radical não tem meia obediência não tem meia entrega não tem meia saída não tem meia partida eu queria alguém comigo aqui não tem como meio sair do Egito não tem como deixar de ser meio escravo eu queria alguém agora não tem como começar uma meia caminhada de fé ou sai para nunca mais voltar ou não sai ou começa e não volta nunca mais ou nem comece Deus está chamando esta noite esta manhã uma igreja para uma obediência radical eu estou disposto a viver algo extraordinário eu estou disposto a viver algo diferente eu não estou preso a uma volta é ponto sem retorno eu ouvi uma voz e eu vou obedecer quem quiser vir venha quem não quiser não venha eu não estou esperando aplauso eu queria alguém comigo não espere que a tua família te aplauda não espere que tua casa acredite eles não ouviram a voz que você ouviu eles não tem a promessa que você tem essa é apenas uma decisão eu sinto Deus aqui primeiro a obediência meu texto diz que ele saiu saiu sem saber para onde você não me ouve olha para alguém e diga obediência radical mas calma eu tenho que continuar eu não tenho tempo por que que ele sai segunda segunda palavra que define a vida sem retorno de Abraão primeiro é obediência primeiro mais forte primeiro segundo diga promessas ah vocês o que move promessas eu acho que você não me ouviu Abraão caminha um ponto sem retorno porque ele está debaixo de uma promessa mas eu acho que vocês não me ouviram olhem para alguém e digam acho que você não entendeu são promessas de Deus vocês não me ouvem de novo digam para alguém entendeu ou não digam promessas de Deus é o que me assusta porque promessas de Deus tem uma característica qual é elas não fazem sentido eu acho que você não me entendeu começar uma caminhada debaixo de uma promessa de Deus é uma aventura porque ela não faz sentido ele promete coisas que não combina com a sua idade ele promete coisas que não combina com o seu dinheiro ele promete coisas que não combina com a sua geografia ele promete coisas que não combina com a sua família vocês não me ouvem não é possível ele promete coisas que não combina com o seu tempo ele promete coisas que não combina com a sua localidade mas é você que sabe vai viver pela sua condição ou vai viver pela promessa Eu queria alguém comigo aqui Eu tenho uma notícia para te dar Mexa com qualquer pessoa Mas não mexa com alguém que está confiando em uma promessa de Deus Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando Quem confia na promessa de Deus não tem medo de nada Eu estou debaixo de uma promessa Não tenho dinheiro, mas tenho promessa Não tenho amigos, mas tenho promessa Pode vir muralha, eu tenho promessa Pode levantar golias, eu tenho promessa Não tenho riqueza, mas tenho promessa Não tenho influência, mas tenho promessa Não tenho porta aberta, mas tenho promessa Não tenho quem acredita em mim, mas tenho promessa Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando A minha idade diz que não, a minha promessa diz que sim A ciência diz que não, a promessa diz que sim O médico diz que não, a promessa diz que sim Eu não tenho medo do que o diabo diga Eu estou debaixo de uma promessa Eu queria dez comigo essa manhã Que possa levantar as mãos e glorificar Tem alguém que está debaixo de uma promessa Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Só quem está debaixo de uma promessa Faz o maior barulho Para adorá-lo agora Balance alguém aí e diga Não mexa comigo, eu estou debaixo de uma promessa Diga para alguém, eu estou debaixo de uma promessa Eu vou pregar até alguém receber Bate na mão de uns quatro aí Como eu vou fazer com o meu irmão aqui Bate na mão dele e diga assim Eu estou debaixo de uma promessa Eu estou debaixo de uma promessa Eu não tenho medo do deserto Eu estou debaixo de uma promessa Não tenho medo de faraó Estou debaixo de uma promessa Não tenho medo de inimigos Estou debaixo de uma promessa Se Ló me deixar não tem problema Eu estou debaixo de uma promessa Não importa se tenho 99 anos Estou debaixo de uma promessa Não importa se tudo parecer difícil Eu estou debaixo de uma promessa Eu não tenho medo do que pode me oferecer Eu estou debaixo de uma promessa Eu não sou comprável Eu não sou vendível Eu não estou debaixo de uma proposta Porque eu tenho uma promessa Quem me prometeu não pode mentir Quem prometeu é fiel para cumprir Ele fez o céu, ele fez a terra Ainda que antes tudo existisse, ele é Eu estou pregando para alguém Que precisa entender O que você precisa É confiar naquele que te prometeu Promessa Levante as duas mãos Só um pouquinho de retorno Para mim o som está maravilhoso Só um pouquinho de retorno Levante as duas mãos As duas com o maior barulho de adoração Oh Oh Levante as duas mãos Porque uma unção de promessa Acabou de descer aqui Uma unção de promessa Acabou de descer aqui Oh Não pague de adorar Levante as duas mãos Eu preciso continuar pregando Mas uma unção acabou de descer Neste santuário Deus me trouxe aqui esta manhã Já cedo só para te dizer Você está debaixo de uma promessa Vai continuar caminhando Ou vai querer voltar para a sua mediocridade Tu estás em um ponto sem retorno Só quem está debaixo de uma promessa Reage Faz alguma coisa esta manhã Dê um brado Dê um glória Sei lá Dê um pulo Deus me trouxe para te dizer É ponto sem retorno Só quem está debaixo da promessa Faz alguma coisa Eu vou te dar um minuto Para levantar as mãos A nuvem da glória Desceu aqui Se eu fosse você Nem sentado eu ficava Você foi colocado Num ponto sem retorno Ah Eu vou te dar um minuto Eu vou te dar um minuto Diga comigo Em pé como você está Eu vou começar a encerrar Diga comigo Obediência Diga promessa Diga paciência A promessa A promessa não é de Deus Sim ou não? Sim ou não? Então se a promessa é de Deus Você vai precisar Entrar nas condições Dele Olha o programa Isso tem a ver com paciência Isso tem a ver com alinhamento Por que paciência? Porque é muito difícil Continuar acreditando Quando os dias Estão me dizendo Com claro Cada dia que se passa Biologicamente Cientificamente É improvável Que a promessa se cumpra Na vida de amor Tu terás um fim Mas cada dia que se passa Vai ficando cada vez Com os corpos Paciência Paciência é quando você está Debaixo de uma promessa Você continua indo O recurso está acabando Deus só diz para você Vai Você fala Não faz sentido Ele diz Vai A palavra paciência Aqui Não é passiva É a paciência ativa A paciência passiva É esperar A paciência ativa É perseverar Ninguém Persevera No que gosta Você persevera No que não gosta Você fala assim Para o seu filho Persevera E ficar brincando Na rua Ele fala isso Para ele Ele fala Para ele Persevera E escutar Não é prazeroso Esperar em algo Em que tudo No seu corpo Fique sendo contrário Paciência E por que paciência Olha para mim Olha o que Deus Está fazendo Essa manhã Paciência Porque Se é um ponto Sem retorno Você vai ter que deixar Eu alinhar Você e sua casa Calma Eu quero que vocês Se lembrem Que até os 80 Até os 85 anos Quantos anos? Mais forte Quantos anos? Até os 85 anos Abraão Era capaz De gerar filhos Ele gerou Ismael Então quem era O problema Da casa? Quem era? Entendeu Por que Deus Não fez? Porque se Deus Faz no tempo De Abraão Abraão Diria Meu filho Gerado Pela minha força Deus Precisa Alinhar Aquela casa E colocar Aquela casa Num nível De dependência Onde Nem Abraão E nem Sá Tem nenhum Recurso A não ser Se unir Em um Só Propósito Acho que vocês Não me ouvem Você não percebe Que a casa De Abraão É desunida Você não consegue Perceber As feridas Que Abraão Causou em Sá Vamos ser Vamos ser honestos Com os nossos Heróis Por que que ele Emprega a Sá Duas vezes? Duas vezes Ele emprega a Sá Eu tenho que Ficar vivo Porque ele acha Que a promessa Depende Dele Não Abraão Não Por isso Eu vou deixar Você Ficar em um Estado inerte Para que você Saiba Que quando você Caminha comigo Não é você Que é o ponto Definitivo Sou eu Abraão Então Deus Deixa Abraão Chegar aos 99 Anos com o corpo Amortecido Eu não tenho que Explicar isso Não né Abraão Está velho Sara Está velha E Estégui Eles chegaram Em ponto de acordo Ou a gente Confia Ou a gente Vive sem promessa Capítulo 17 De Gênesis Deus desceu Para falar Com Abraão Sim ou não Quem riu De Deus Quando Deus Fez a promessa Quem riu Não Primeiro foi Abraão Gênesis 17 17 Deus disse Tu terás Um herdeiro Abraão Riu e disse Sara Já está velho Deixa eu ficar Com Ismael Tu está dando Uma alternativa Da tua força Deus não fará Pela tua força Deus fará Pela promessa Que ele fez Tu quer ficar Com Ismael Ele disse Eu nunca te dei Ismael Ismael foi Escolha sua Capítulo 17 Deus alinha Abraão Mas capítulo 18 Deus desce Na casa Que Abraão Pergunto e vocês Respondem Para falar Com Abraão Abraão Era só Uma prerrogativa Deus já tinha Falado com ele No capítulo 17 Então Para quem Que Deus Desceu No capítulo 18 A pergunta É Abraão Onde Está Sara Vocês não vieram Para o mundo Esta manhã Eu vou dizer De novo Eu tenho Eu tenho Que colocar Essa casa Em um poder De alinhamento Vocês não me ouviram Existe um poder No alinhamento Um mata mil Dois mata dez mil Não me entenderam Existe um poder De alinhamento Que multiplica As forças Um mata mil Dois era para matar Dois mil Mas se vocês Acordarem Na terra Vai receber Ajuda Extra Não me ouvem Não me ouvem Até agora Abraão Está confiando E Sara Só está vendo Mas no capítulo Dezoito A trindade Desce Na casa De Abraão Eu queria Alguém Para receber O que eu estou Pregando Agora E Deus Diz Sara Agora Chegou A sua vez Eu acho Que vocês Não me ouviram Em um único Ano Em um ano Eu vou dizer Até alguém Entender Porque é uma Palavra Para essa Igreja Em um ano Sara Deu o maior Salto Da vida Dela Em um ano Ela dá Um salto Da incredulidade Até o maior Nível De fé Eu acho Que você Não me ouve Em um ano Sara Viveu O que esperou Por 90 anos Meu Deus Eu acho Que você Não me ouviu Deus me trouxe Para dizer E é que Central Se essa Manhã Você decidir Entrar em um ponto Sem retorno Se prepare Para viver Nos próximos Meses O que há Décadas Você está Esperando Alguém Recebe Faz o maior Prado De adoração Diga comigo Eu termino Outro dia Eu venho Para continuar Essa mensagem Diga comigo Obediência Diga comigo Promessa Diga paciência Diga poder Olha para alguém Diga o que você Precisa Para viver A promessa É poder Não entenderam Bate na mão De os três Diga você Precisa de poder Sabe por que poder Pastor Léo Porque o corpo De Abraão Não responde mais Sabe o que ele Precisa Poder Sabe por que poder Porque o corpo De Sara Não responde mais Sabe o que ela Precisa de Poder Deus está dizendo Eu te coloquei Em um estágio Que pela tua força Você não conseguirá Pelo teu recurso Você não conseguirá Mas a Bíblia diz Pastor Que Sara Confiou Eu acho que vocês Não me ouviram E eu amo a expressão Até a própria Sara Por que a própria Sara Porque se o maior Símbolo de Increvolidade Se tornou o maior Símbolo de fé Imagina o que Deus Não pode fazer Até a própria Sara Recebeu Poder Recebeu o que? Poder Recebeu o que? Poder Como que ela Recebeu o poder? Eu te faço A matemática Sara Confia Deus se alegra E fortalece Sara Sara Confia Deus se alegra E fortalece Sara Sara Confia Deus se alegra Eu vim pregar Essa manhã Se prepare Para sair daqui Cheio de poder Eu não tenho muito tempo Eu só tenho Alguns minutos Se você quer Poder de Deus Agora Para resolver Uma situação Eu lhe convido Sair do seu lugar E corre para o altar Eu tenho algum Abraão E Sara Eu estou sozinho Eu preciso de poder Eu preciso É ponto sem retorno Eu preciso de poder Eu preciso de poder Eu preciso de poder Eu preciso de poder Vem me ajudar a louvar Quem? Isso Aonde você estiver E aonde você estiver Corre para o altar Levante as suas mãos É só entre você É só entre você E Deus E ele diga para ele Eu preciso de poder Eu preciso de poder Eu preciso de poder Eu preciso de poder Tem momentos que não é Sobre talento Tem momentos que não é Sobre habilidade Tem momentos que não é Sobre influência É poder Eu preciso de poder Chegou um limite que eu não vou conseguir romper sozinho Eu preciso de poder Parece que eu não tenho ajuda necessária Então eu preciso de poder Eu ministro que o poder do Espírito Descerá sobre nós aqui agora Aonde você estiver, levante as mãos Com o maior barulho de adoração O Espírito da Glória O Espírito da Glória O Espírito da Glória O Espírito da Glória Receba autoridade agora E poder E poder E poder E poder Eu queria ouvir alguém Um barulho de adoração agora Um barulho de adoração agora Não parem de adorar Não parem de adorar Eu queria os voluntários atentos comigo Porque uma unção está descendo aqui Poder 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 Se preparem para receber a virtude do Altíssimo. Receba Deus ativando. Receba Deus te habilitando. Receba Deus te dando ousadinho.